Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor Jesus se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus O Seu poder me chama Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra Jesus Corro pra Jesus O Seu poder me chama O Seu poder me chama O Seu poder me chama Tudo o que passou a palavra O Seu poder me chama O Seu poder me chama O Seu poder me chama O Seu poder me chama